Jornal da Manhã Noventa e três FM Apresentação J.R. Vargas Alô meu irmão Alô minha irmã Já chegou J.R. Vargas Estamos de volta Começando aqui mais uma superedição do nosso Debate noventa e três de hoje Nessa quarta-feira, quinze de fevereiro De dois mil e dezessete Fale com o debate Noventa e três Dois quatro meia um zero zero noventa e três E-mail debate arroba Rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook Rádio noventa e três FM site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR Fale com o noventa e três Pelo WhatsApp Nove meia oito zero três oito três Dezenove Nove meia oito zero três oito três dezenove Olha ela aí minha gente Marcela Bassos muito bom dia Bom dia J.R. Nossos ouvintes e os nossos debatedores E a gente começa dizendo que você pode participar com a gente pelo WhatsApp Dando a sua opinião nos temas que daqui a pouquinho o J.R. vai contar pra gente E aí você escreve, manda a sua opinião por escrito Mas você pode mandar pra gente contando a benção do debate na sua vida Através de áudio entre onze e meio dia Faz aquela gravação bacana, sem muito barulho externo Pra gente poder conseguir ouvir bem a sua voz Compartilhando com a gente aquele testemunho sobre o debate na sua vida Benção puríssima Muito obrigado Marcela Muito obrigado a você ouvinte Amado Alô Wendel Bom dia J.R. Bom dia Bom dia a todos os debatedores Meu nome é Wendel Eu trabalho aqui no Rio de Janeiro E moro em Vila Velha no Espírito Santo Eu queria dizer que esse debate é uma benção Sempre foi uma benção na minha vida E eu tiro esse debate como uma escola bíblica dominical Semanal Se é que eu posso dizer assim Queria dizer que eu oro sempre por vocês Pelos debatedores Eu sou membro da Igreja Batista de Itaparica Em Vila Velha no Espírito Santo Um bom dia a todos E que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Amém Meu querido Wendel Deus abençoe você Trabalhando aqui no Rio Morador de Vila Velha Da Bela Do belo bairro de Itaparica Rapaz, cê tá bem É benção pura Deus te abençoe Um grande abraço a você Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Que Deus abençoe muito a sua vida Obrigado a você ouvinte amado Sempre com a gente aqui na noventa e três FM Cês tão acompanhando evidentemente a presença do exército nas ruas do Rio de Janeiro O Juliano foi ver isso ali ao vivo face a face Tá das ruas O nosso repórter Juliano Medeiros com as informações sobre a ação do exército Inclusive hoje mais cedo houve até uma troca de tiros aí E que que aconteceu Juliano? JR eu falo no vivo da Avenida Brasil Bem próximo da rodoviária Novo Rio Onde um homem suspeito acabou entrando em confronto Com um comboio dos fusileiros navais da marinha que passava por aqui E que faz parte desse reforço no policiamento da cidade do Rio de Janeiro Operação que começou ontem à noite Acabou sendo morto após a tentativa de vários assaltos aqui nessa região Esse é um dos assuntos de hoje do debate noventa e três Eu volto daqui a pouquinho trazendo mais informações a respeito desse assunto E já deixo aí o recado para os motoristas O trânsito nessa região é muito confuso Porque parte das pistas da Avenida Brasil Ainda está interditada em direção ao centro A opção para quem vem da ponte Rio-Niterói, da linha vermelha e também da Avenida Brasil É seguir em direção ao viaduto de gasômetro E aqui ó, ao vivo nesse momento Uma correria JR Eu acompanho uma correria aqui A movimentação de mais de vinte homens do Exército Parece que novos assaltos estão acontecendo justamente No pessoal que está preso aqui no trânsito Existe uma correria aqui do pessoal da imprensa E dos soldados do Exército Eu contei mais de vinte, aliás, da marinha dos brasileiros navais Uma correria bastante grande aqui Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações Esse é o clima aqui, nesse momento Apesar do reforço no patrulhamento Há ainda quem resolva cometer algum tipo de situação por aqui Algum delito Você está acompanhando essa correria aí? Está vendo o que está acontecendo? Está conseguindo ver? Eu estou aqui muito mais perto da rodoviária do Rio E todo mundo começou a correr em direção ao Into E vi várias pessoas correndo ali No meio dos ônibus Há muitos ônibus aqui Porque a pista central da Avenida Brasil Está completamente parada Porque mais à frente É onde o corpo está aqui na pista E está sendo feito o trabalho de perícia Os soldados, só para ter uma ideia Estão posicionados atrás das vigas Do viaduto do gasômetro Em posição de atirar E uma correria bastante grande Em direção à região do Into Inclusive, boa parte dos colegas da imprensa Estava aqui, foram correndo para lá Porque houve esse princípio de tumulto Eu vou apurar, trazer as informações Realmente foi uma nova tentativa de assalto Naquela região ali E já adianto O canal está bem Onde aconteceu essa morte Onde esse suspeito foi morto As primeiras informações Que a gente chegou até a divulgar na rádio É de que ele estaria agindo sozinho Mas já confirmei aqui Que era um bando Que cometeu pelo menos três assaltos Olha aí O canal está aberto aqui Estamos esperando você aqui Com o retorno dessas informações E por favor, se proteja aí Tá bom? Se proteja aí Daqui a pouquinho o canal aberto aqui A qualquer momento Juliano volta aqui Com mais informações para você Aqui na nossa noventa e três FM É minha gente A cidade grande Cidade grande, né? E com essa agitação toda Homem de guerra, meu querido É minha amiga Não é brincadeira não, hein? Mais informações Já já aqui no nosso debate noventa e três Hoje você participando com a gente Aqui na nossa No nossa noventa e três FM Essa aqui é a rádio do povo de Deus São onze horas e dez minutos Será lançada a primeira boneca Transgênero do mundo Sim, querido ouvinte É isso mesmo que você ouviu Brinquedo é inspirado aqui Em Jazz Janis Que tem dezesseis anos Que nasceu menino E segundo a reportagem Desde os dois anos de idade Se via do sexo feminino Estrela uma série de televisão Faz palestras Em vários lugares Enfim Além da óbvia perspectiva comercial Há ainda o ativismo explícito no tema Como pais, professores e líderes Devem agir Como a Bíblia nos ensina A tratar esse assunto Minha gente Quero ouvir a sua opinião E a sua participação No debate noventa e três de hoje Tem gente que diz Que os cachorros Têm o sexto sentido Em relação às pessoas E seus comportamentos Você já viu? Às vezes um animalzinho Vai lá, balança o rabinho Não balança Tem uns que nem tem mais, né? Segundo uma pesquisa realizada Pela Universidade de Kyoto No Japão Os bichinhos são capazes de julgar Se uma pessoa é boa ou não Pela forma como essa pessoa Se relaciona com seu dono Há uma frase adaptada Pelo meio evangélico Que diz Meu anjo não bateu com dele A frase original não é bem essa não, né? Mas a adaptação é boa Meu anjo não bateu com dele Você costuma fazer esse tipo de julgamento Quando conhece alguém Como ter sabedoria e discernimento Com relação a alguém Sem ser levado por impressões precipitadas Quando a questão é sexto sentido Você acredita nisso, ouvinte? Fala pra mim Tem gente que diz que é intuição, né? Ah, eu tenho uma intuição Eu sinto quando tem alguém assim Sabe? Me dá assim um calafrio Hum? Já te aconteceu, ouvinte? Fala pra mim E tava certo ou tava errado? Já aconteceu de tá certo? Já aconteceu de tá errado? Hein? O que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto? Quero a sua opinião Sua participação no debate noventa e três de hoje E vamos começar com o seguinte tema Não aguento mais ver tanta violência Miséria, abandono, corrupção E falta de amor A minha decepção é tão grande Que tem horas que me pego perguntando a Deus O porquê de tudo isso Sei que o fim tá próximo Mas por que que Deus permite que tudo isso aconteça? Estou pecando em questionar a Deus Ou devo simplesmente aceitar os fatos como eles são? Como filha, qual a maneira de me comportar diante do poder de Deus? Qual o caminho para resgatar a esperança diante de tanta maldade e caos na sociedade? Este é o debate noventa e três Com J.R. Vargas Na noventa e três FM A nossa menina da mesa de hoje é a pastora Andréia Mello Pastora, muito bom dia Seja bem-vinda ao nosso debate noventa e três de hoje O questionamento é claro Tem violência, tem miséria, corrupção Corrupção então nem se fala, né pastora? E ouvinte diz E que Deus permite isso aí Por quê? Bom dia J.R. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes Na realidade Nós temos um Um costume, né? Um hábito, todo ser humano De jogar a responsabilidade da vida Para alguém E às vezes esse alguém é Deus Então nós precisamos De alguém que se responsabilize Pelo caos que está diante de mim Quando a gente vê uma tragédia acontecendo A gente quer sempre uma explicação E às vezes a gente Coloca em cima de Deus A responsabilidade de tudo que acontece Deus é soberano? Sim Deus tem poder? Sim Deus está no controle de todas as situações? Sim Mas o homem também é responsável Pelas suas decisões Pelas suas escolhas Pelo caminhar Eclesiastes capítulo 9 Verso 2 Diz que tudo acontece Igualmente a todos Que o mesmo acontece ao justo Ao injusto Ao bom Ao ruim E que o sol nasce Sobre a terra Da mesma maneira Para mim Para você E nós temos uma responsabilidade Diante da vida Em conduzir também O mundo Porque Deus não vai fazer tudo sozinho E o homem Ele tem se comportado De uma maneira Altamente destruidora Ele está destruindo A sua própria existência Tanto através Do afastamento De Deus Como também De atitudes E de destruição Então eu acho que o homem Ele está se autodestruindo E a consequência disso É tudo isso que a gente está vendo aí A corrupção da sociedade Dos valores familiares Os princípios de Deus Sendo esquecidos O certo está virando errado O errado está virando certo Então o mundo está passando Por mudanças drásticas E infelizmente são mudanças Que não tem nada a ver Com os princípios bíblicos E nós Como nos comportamos Diante disso É cada dia buscar mais ao Senhor Cada dia procurar ser um agente Da presença de Deus Nessa geração corrompida Porque a nossa geração Ela não está muito diferente Da geração de Ló De Noé Então nós temos que realmente Buscar ser luz E ser sal Nessa terra Pastor Josué Valandro Júnior Bom dia querido Seja bem-vindo Também quero ver a sua opinião Sobre esse assunto O nosso ouvinte até Pergunta Estou pecando em questionar A Deus Ou devo simplesmente Aceitar os fatos Como eles são Bom dia Pastor J.R Prazer estar aqui Com essa mesa Tão seleta Bem A gente às vezes A gente Não entende Que Deus Não tem uma relação De ficar totalmente Longe Da nossa humanidade O nosso Deus Nos permite questioná-lo Aliás A Bíblia é cheia De questionamentos Alguns Foram assim Bem incisivos Com Deus Me lembro de Moisés Que disse O Senhor vai matar O pessoal aqui E depois vão falar Que o Senhor Tirou do Egito Pra matar É isso mesmo Então O homem Ele Quando ele aborda Deus Quando ele questiona Deus Mas com o Espírito Entregue a Deus Porque ele crê em Deus Ele crê no amor de Deus No poder de Deus Ele não está questionando Porque ele fala assim Quem é o Senhor Não faz nada certo Não? Não Está questionando Ele fala assim Diante da bondade Que o Senhor tem Do poder que o Senhor tem Como é que o Senhor Vai deixar isso acontecer? Eu preciso que o Senhor Faça alguma coisa Foi o caso de Jacó Quando ele brigou com o anjo Ele falou aqui Não vai deixar de me abençoar Porque o Senhor é Deus de bênção O Senhor é Deus de bênção Eu estou aqui Na agonia danada O Senhor não vai agir na minha vida não Davi fez isso também Davi fez a mesma coisa Quando Depois De ter feito aquela palhaçada Que ele fez com Betseba Ele é questionado Pelo profeta Então Nós vamos entender Que quando você chega Nesse ponto De reconhecer Deus é E de questionar Deus Por reconhecer Quem ele é A grandeza dele O amor dele O quanto ele quer abençoar Nesse momento Você está agindo É como filho Você não está agindo Como um inquisidor Você não está agindo Como um questionador Incrédulo Como um argumentador Que quer Depreciar a imagem de Deus Muito pelo contrário Você crê tanto nele Que você fala Meu Deus É agora Que o Senhor tem que agir Então Eu vejo Que o questionamento dela Se é com o coração Quebrantado Filha Você está no bom caminho Acho que agora Você vai encontrar A resposta de Deus Pastor Tassi Júnior Muito bom dia Sera bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje Bom dia J.R. Vargas Que prazer participar Deste momento tão importante Eu creio que a gente Está diante de uma De uma discussão Que talvez seja A maior A maior Pergunta Em toda a história cristã Fica Eu acho que É pecado A gente tentar Em uma hora Solucionar um problema Que vem Desde a época de Picuro Quando ele levantou Essa grande questão Se Deus é bom Porque permite o mal E etc Então assim Eu acho que A gente precisa Sentar com essa Ouvinte hoje E não apenas Responder Essa indagação dela Mas incentivá-la Eu pego aqui Um gancho Que o pastor José Valandro Acabou de De argumentar De que Deus nos permite Sim Há muitos salmos Que você vê Uma declaração É Viva Apaixonada De quem de fato Quer encontrar uma solução Eu começaria hoje Dando essa Nossa ouvinte O salmo 37 Que pra mim É um salmo Que nos ajuda A pensar Sobre essa questão Quando o salmista Diz Salmo de Davi Diz Não te indignes Por causa dos malfeitores Nem tenhas inveja Dos que praticam iniquidade Pois eles Dentro em breve Definharão Como a relva E murcharão Como a relva verde Aí o verso 3 E o 4 Que eu deixo pra ela Confia no Senhor Faz o bem Habita na terra E alimenta-te Da verdade Agrada-te do Senhor E ele satisfará Os desejos Do teu coração Entrega Verso 5 Pra fechar O teu caminho A ele Confia nele E o mais Ele fará Amém O querido pastor Manuel de Matos Muito bom dia Seja bem-vindo Uma de nossas ouvintes Diz o seguinte Estou vivendo Um momento Bem assim Por causa da ação dos outros Erro Falta de caráter Eu estou me sentindo Morta por dentro Diz ela Mas não acredito Que o Senhor Me abandonou Sei que o Senhor É o Senhor Da minha vida Ele é o Senhor Da minha existência E ele vem Cuidando de mim Bom dia JR Bom dia aos debatedores Aos ouvintes Bom Existe um versículo Bíblico Que diz assim Do que se queixa o homem A não ser dos seus próprios pecados E aí nós precisamos entender O que é pecado A luz da Bíblia Pecado é errar o alvo Na verdade Deus fez o homem Com um alvo E o homem errou esse alvo E eu costumo dizer Que todos nós Carregamos a síndrome de Adão Qual é a síndrome de Adão? Deus fez Adão Colocou no jardim Falou Tudo é maravilhoso Come Tem tudo do bom e do melhor É como um pai Que imobile um apartamento Numa cobertura na barra Em Copacabana O Senhor diz Olha é pra você meu filho Só que disso aqui Você não pode mexer E aí coloca Adão E Deus pega E faz a mulher pra Adão E a Bíblia diz que um dia A mulher come do fruto A mulher olha Ela percebe que o fruto é bom E isso não aconteceu De um dia pro outro Como nós lemos De um versículo pro outro Isso talvez leva dias Talvez leva anos Ela olha, olha E ela come do fruto E aí o Senhor aparece no jardim E vai conversar com Adão E vocês lembram a história de Adão O Senhor Indiretamente Todos nós culpamos a Deus no final O que que Adão disse? Senhor A mulher que tu me deu Me deu do fruto Ou seja O problema não é a mulher O problema é o Senhor Que me deu a mulher errada Aí a mulher diz o que? Senhor Eu comi do fruto Porque a serpente Que o Senhor colocou aqui no jardim O que que significa? Deus errou de novo Porque Ele colocou a serpente Se a serpente falasse Ele ia dizer assim Senhor A culpa é do diabo O Senhor lançou ele na terra Ele veio aqui Me usou E eu fui usado E a verdade é que nós queremos Culpar sempre Culpamos a Deus Culpamos ao diabo Culpamos as pessoas E se esquecemos Que muito das vezes A maioria dos problemas Que arrumamos São problemas que nós mesmo Procuramos com as nossas próprias mãos Uma de nossos ouvintes está contando aqui Que ela é nova convertida E o esposo dela vive questionando Exatamente essas coisas Ela tenta conversar com ele Mas ele não quer saber Diz que não crê mais em Deus E ela conta O que que eu faço? Eu faço O que eu faço é orar Veja que ela é nova convertida Dá até impressão pelo texto Que ele já é Ou pelo menos aparentemente Seria há algum tempo Pastor Josué Abordou uma perspectiva Sobre o valor que há No questionamento Respeitoso Carinhoso Mas você não questiona Ninguém A distância A distância é grito É berro A distância é Denúncia Reclamação Agora questionamento Exige essa coisa Da proximidade De estar com o senhor De abrir O coração Com ele De dizer o que está sentindo De ser realmente transparente Como ele nos chama Para aquela intimidade Para abrir o coração Eu fico vendo JR Que alguns homens Que fizeram questionamentos A Deus Questionamentos a Jesus Que de alguma maneira Impuseram a Jesus Uma forma de agir Foram também pessoas Que experimentaram coisas Que poucos experimentaram Vou dar um exemplo de Pedro Pedro é aquele cara Que quando Jesus está Dizendo Tá bom Eu vou com os soldados Ele fala assim Não Eu vou é cortar a orelha Do Malco Eu vou é entrar Para a briga Não Jesus Você está errado Não é por esse caminho No questionamento Sobre a relação Com o César Com os impostos Com tudo Jesus está o tempo inteiro Dizendo Olha Não estou aqui Para brigar nisso E o Pedro Não está aprendendo Ele questiona Não Vamos por outro caminho Mas é o cara Que vai o tempo inteiro Ter umas experiências assim Que nenhum dos outros teve Por exemplo É o camarada Ele fala assim Se é o senhor mesmo Então me bota para andar Sobre as águas com o senhor Ah ele afundou depois Mas também foi o único que andou O único que andou Ele afundou depois Mas foi o único que andou Né A gente vê que depois Da ressurreição De Jesus Que tem aquele churrasquinho De Jesus com os discípulos Que ele pergunta Para Pedro Você me ama Pedro e tal Aí No dia de Pentecoste Está todo mundo lá Está a turma toda Todos após Mas na hora Que vem o clima Assim ele fala assim Ele fala assim Eu que vou falar Ele toma posse Por que foi ele Por que não foi João Por que não foi Tiago É comigo Ô Ô Eu questionava Eu até neguei Eu admito Mas é o seguinte Eu queria entender melhor Eu queria estar mais próximo Eu queria saber Mais dele Ele toma a palavra Faz aquele sermão brilhante Três mil pessoas se convertem Então O questionamento Buscando O entendimento Sem perder a dimensão De que ele é Deus E a gente não vai entender tudo Sem Sem perder essa visão Porque se fôssemos entender tudo Seremos deuses Olha A palavra está clara Para o coração dos nossos queridos E amados ouvintes Num breve resumo A gente vê A palavra dos queridos Pastores aqui Dizendo que é possível Que uma pessoa cristã Séria Tem algum tipo de Questionamento Especialmente diante De alguma cena De algum fato De um momento da sua vida Entretanto Qualquer tipo de Questionamento E deve ser feito De maneira respeitosa Próxima Na intimidade Na conversa com o senhor Sempre experimentando Esse bálsamo Porque se tem uma coisa Que é maravilhosa Que você que está passando Para um momento difícil Ele diz Senhor Deus Eu não entendo Por que eu passo isso Eu não entendo Por que eu estou vivendo Essa dor Eu não entendo Por que fizeram isso comigo Eu não entendo Por que que isso aconteceu E aí ali Nos braços do pai Experimentado O seu consolo Conforto Do ânimo Do bálsamo E de uma certeza Ele cuida de nós Deus cuidará de ti Meu irmão O meu irmão Não entendo Não entendo O meu irmão Eu não entendo Vale um dia Ele cuida de ti Mas tudo é a hora Ele é Jesus e derrubar de ti Socorro bem presente na angústia e na tribulação Mas Ele é fiel, será fiel Pois Ele foi derrubar de ti Ele é Jesus e derrubar de ti Ele é Jesus e derrubar de ti Ele é Jesus e derrubar de ti Em cada dia poderá E cuidará de ti Deus cuidará de ti Bom dia, meus irmãos Eu gostaria de agradecer pelo debate Eu já escuto há alguns anos E Ele é bem esclarecedor Eu tenho aprendido muito Eu fico muito feliz porque vocês nos ajudam a entender bastantes assuntos Eu admiro muito o J.R. Vargas Ele é um grande homem de Deus Eu sou muito feliz por ter vocês para esclarecer todos esses assuntos nas nossas vidas Muito obrigada e Deus abençoe vocês Oh, minha querida ouvinte Louvado seja o nome do Senhor Deus te abençoe de igual forma, tá? Não deixou o nomezinho Não posso mandar aquele alô direto a você Mas você sabe, a você A gratidão de todos nós E a nossa palavra sempre é Louvado seja o nome do Senhor Será lançada a primeira boneca transgênero do mundo Sim, minha gente, é isso mesmo O brinquedo é inspirado em Jess Jennings Que tem dezesseis anos Dezesseis anos Nasceu menino E desde os dois anos de idade Se via do sexo feminino Essa é a versão Além de estrelar uma série de televisão Que conta a sua vida diária Jess faz palestras em universidades Escolas, conferências e convenções sobre esse assunto Incentivando jovens que afirmam a mesma coisa Além da óbvia perspectiva comercial Ainda o ativismo explícito no tema Como pais, professores e líderes devem agir Como a Bíblia nos ensina a tratar esse assunto Eu pergunto aos nossos ouvintes Ouvindo inicialmente os nossos debatedores Eu gosto muito de citar Provérbios capítulo 22, verso 6 Que nos orienta A ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar Para que eles não se desviem E infelizmente A família Ela tem abandonado um pouco essa função De ensinar o seu filho Não somente valores morais Mas valores espirituais Isso deve começar em casa Então aquela criança Que ela tem na sua família A sua maior referência de Deus Ela vai estar mais preparada Para encarar o mundo E os valores que o mundo vai apresentar Porque o que nós vamos começar a viver É isso aí São deturpações De valores cristãos Que nós pregamos e defendemos E acreditamos nele E nossos filhos precisam estar preparados para isso Porque nós não vamos conseguir tirá-los do mundo Como a oração de Jesus Não peço que os tirem do mundo Mas que os livre do mal Então se os nossos filhos estiverem bem cuidados Bem educados Bem conscientes Dos princípios de Deus Dos princípios bíblicos Se na família nós tivermos a oportunidade De ser um exemplo Uma referência De moral De ética De equilíbrio Os nossos filhos vão Realmente se deparar com essas situações Nas escolas Nas faculdades No mundo, enfim Está escancarado, né, pastor? Está escancarado A mídia traz isso Que tem muito a ver com esse tema Eu tenho um filho de 6 anos Completou 7 Essa semana que passou Ele está no áudio Dos grandes questionamentos E agora, sábado Eu fui ao shopping com ele Um shopping aqui da cidade E confesso que Eu não sei se agora O meu cuidado A minha atenção Está redobrada Mas, assim, eu Tive a experiência De ver Pelo menos Uns 5 casais Homossexuais Muito à vontade Muito à vontade Então, assim Eu entrei no shopping E eu fico meio que bloqueando Para que ele não veja Porque eu acho que Ele ainda não Entende o assunto E tal E eu fico bloqueando Eu fico Meio que tentando Esconder dele Essa realidade Mas sei que vai chegar a hora Que eu vou ter que sentar E eu quero pegar um gancho aqui Na questão da referência Na importância Da presença do pai E da mãe Ontem à noite Eu jogava basquetebol Com ele E aí Bola pesada Bateu na cara dele Ele começou a chorar E eu já sentei com ele Não, cara Não chora, não Você tem que se levantar A questão da referência Do pai Mas pai Pega a mão Se eu chora Pega a cara Porque você está jogando Então, mostrando para ele Aquela questão De uma firmeza Aí, por exemplo Se você não tem O referencial do pai Não que não possa chorar Não estou levantando Essa bandeira, não Não é isso, não Só que a questão De você Ter uma postura Diante das questões Com uma postura masculina De hombridade É claro Se eu tivesse visto Que ele se machucou Eu daria, né Todo o aval para ele Mas vi que foi uma bobeira E que ele ficou muito humilhante Não, cara Vamos lá Vamos lá Então, a questão da referência A importância da referência E a importância da palavra Nós temos A riqueza De ter o respaldo da palavra Para poder Fazer esse contraponto Né A essas Essa enxurrada aí De coisas que estão acontecendo Olha A palavra que vem Ao meu coração Quando eu leio uma matéria dessa É compaixão Eu acho que a gente tem que ter Uma compaixão Dessa juventude Como a gente nunca teve Verdade Porque o bombardeio Sobre eles Pensa-se em Vietnã Pensa-se em Segunda Guerra Mundial Bomba atômica É desse jeito Na cabeça deles Todo dia Porque isso aqui É um detalhe Mas É toda hora Eu ontem Cheguei em casa Fui pregar em PAB Cheguei em casa Liguei a televisão Ali Estou ali naquele momento Estou ali dando uma relaxadazinha Aí estava um programa lá Que tem uns Uns caras que tem Uns poderes especiais E tal Um seriado doido Lá da Globo Aí A menina Que é uma heroína Ela Dá um beijo Na outra mulher Então assim Quando que o super herói É ser homossexual? Quando? Quando? Super homem Mulher maravilha Né? Então agora não Capital América O Hulk Agora não Então A heroína lá Né? Se eu entendi bem O enredo Ela agora é homossexual Então A pressão É muito forte A carga É desproporcional Ou nós vamos chegar E ir fazer um movimento Ir pra rua Não fizeram agora Os soldados aí A família deles Ou a gente vai fazer Uma coisa louca dessa E parar na porta da Globo Falar assim Chega de lixo Sabe? Parar na porta do Supremo Tribunal E falar assim Ó Não dá não Vocês vão fazer uma lei não? Vocês não vão aprovar Uma lei não? Deputado Vocês não vão fazer a lei não? Por favor Ou a gente vai fazer Uma coisa dessa Ou então a gente vai ter que fazer As campanhas de vigília De oração Apenas sem agir fora Mas dentro da igreja De fervor Assim Desproporcional Assim Que a gente nunca fez Louco Porque a pressão é muito grande Seu menino de 6 anos 7 anos Ele vai ter acesso a informações Distorcidas Que você não tá vendo No shopping Ele tá contigo No shopping Você tá acompanhando Você tá dando Uma burilada Mas meu querido Você não vai ficar com ele O seu filho vai ter O tempo todo 4 horas de escola Ele vai ter inglês Ele vai ter o futebol Ele vai ter o vôlei Ele vai ter Irmão É demais É compaixão A igreja precisa hoje Ter compaixão Tratar desse tema Trazer preletor Chorar com eles Colocar terapeuta Pra poder acompanhar Os que estão começando A dar um sinal Diferente É compaixão O negócio é louco É louco Mas Deus tem poder Pra salvar a igreja A verdade é que isso É muito triste mesmo Como os pastores Disseram aqui Porém nós temos que Lembrar de uma coisa Não sendo pessimista Em momento nenhum Mas é um cumprimento Da Bíblia A Bíblia diz que o mundo Jas no maligno E Jesus falou que nos últimos dias Os sinais viriam É inevitável isso Agora nós que conhecemos A palavra Qual é o nosso posicionamento Ensinar aos nossos filhos A nossa igreja Os valores morais E espirituais Não baseado Na nossa cultura Mas baseado Na cultura da Bíblia Quando nós ensinamos isso É inevitável Que as minhas filhas Eu tenho três filhas Vocês sabem Elas tenham contato Com esse tipo de coisa Minhas filhas estudam É impossível não ter contato Mas elas tem valores morais E espirituais Na minha casa Ensinado por mim E na igreja Então o nosso posicionamento é Continuemos a ensinar A palavra de Deus Essa é uma É uma luta constante É uma luta Para sempre Que tende a piorar Que tende a piorar Ou seja Que existem pessoas Preconceituosas E que acabam Criticando de maneira Desproporcional E aí criando vítima Vitimiza Essa 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 Ação Que se Se desenvolve Que se trabalha Tem que ter muita Sabedoria Nesse aspecto aí Mas quando você fala De Jess Jenis Tem dezesseis anos Então é uma história Que vira Vira Modelo Referência Referência Então quando a gente Observa por exemplo A obra dela Ela tem um livro E Pô Tá caindo tudo aí Vamos lá Mas o livro dela É minha vida Como um transgênero Adolescente Sendo Fulana de tal E aí você vai Observando Determinadas cenas Da vida Dela Que ela descreve Eu tô falando Vida dela Porque é uma pessoa Então você vai Observando Vai analisando Por exemplo Ela faz uma Uma foto E posta Uma foto Na porta De um banheiro Feminino Então ela mostra Que ela tá entrando lá Que é um banheiro De meninas Enfim Pra que as pessoas Possam observar E ver que é exatamente Essa a ideia Tudo isso Sendo feito Quando você tem Vinte e cinco anos Pra cima Você diz assim É ok É ela Não concordo E tudo mais Quando você tem Menos do que isso As pessoas Começam a achar Que é possível Quando vem Uma boneca Entendeu Uma boneca É uma referência Por exemplo Quem gosta de Super heróis O pastor descreveu Uma série Tem lá Miniaturas Do super homem Miniaturas É um símbolo É de alguém Que gosta Alguém que tem Um relacionamento Emocional Afetivo Com aquilo ali Quando se compra Uma boneca Como essa Além de se estar Financiando Esse processo Todo Porque é uma questão Comercial Absolutamente clara A pessoa está Apoiando o ativismo E mais Dando a impressão Para as crianças Que ali estão De que isso Tudo é normal Entendeu Então chega o pai E a mãe Conta uma coisa Conta outra A menina vai na casa Da amiguinha dela Tem isso lá Os pais da amiguinha dela Acham que isso Não tem problema algum E aquela menina Numa certa idade Enquanto no passado As meninas jogavam bola Faziam Se fizer isso Olha Tem jeito aí Por conta dessa pressão Que aí está Ou seja Como a bíblia nos ensina A tratar sobre Sobre esse assunto É a compaixão Com os que sofrem Hoje A pressão Está claro isso aí O cuidado Foco A atenção E a dar atenção mesmo Firme ali Ouvir Está perto Está próximo E ao mesmo tempo Como trabalhar Esse tema Para os pais Para os líderes E professores Especialmente Das nossas escolas Bíblicas Eu creio que Nós na igreja Ainda não estamos Preparados Até hoje Para tratar Dessa questão Do jeito que está acontecendo Essa menina aqui Ela é youtuber Menina Esse menino Ela é um youtuber Ele tem Não sei quantos milhões De seguidores Ele montou Uma associação Para transgênico Menino E menina Então ele montou Um negócio assim Para incentivar Isso no mundo E o mundo inteiro Conferência Convenção Então nós precisamos Hoje Repensar Eu acho que a gente Tem que despertar Nos educadores Cristãos Nos terapeutas Que eles comecem A produzir mais material Para a gente Ter subsídios Para tratar Isso aqui Porque a situação Não pode ser tratada Com aquela via Que a gente Que a gente tinha De falar assim É errado Coisa feia Absurda Isso não resolve Mais para a nossa juventude Falar dessa maneira Não resolve O que eles já pensam Da gente Você é quadrado Você é preconceituoso Você é homofóbico Nós vamos ter um discurso Mais inteligente Para mostrar Que o final desse caminho Não é bom para eles Esse é um pano de fundo Que já vem se desenrolando Há muitas décadas Há muito tempo Vinha a conta gotas A gente via Um pouquinho aqui Um pouquinho ali E a gente descansou Agora eu tenho um filho De 20 anos E outro de 13 E as vezes Eu fico assustada Com a informação Que já chegou a eles E que não chegou nem a mim Então eu vou Com uma novidade Vamos conversar Vamos sentar Não mãe Isso é assim É assim E eles me explicam Então a velocidade Com que as informações Chegam a eles É muito grande Então eu acho Que a igreja tem sim Que se preparar De forma urgente E os pais também Estarem inseridos Nessa realidade É porque Até o seguinte Quem não toma uma decisão Já está tomando uma decisão Quando a igreja Não se posiciona Alguém vai invadir o terreno É como se a gente Não se importasse Isso não é problema Para a gente Pastor eu sempre Me preocupei muito Em não criar tabus Dentro da minha casa Eu sempre tive Uma forma de proceder Com os meus filhos De conversar abertamente A respeito de tudo Então Eu não afasto Os meus filhos Da realidade Eu faço os meus filhos Entenderem a realidade E fazerem as suas escolhas Porque um dia Eles vão fazer As suas escolhas Ô JR Eu tenho uma coisa Muito interessante Quando Deus tirou O povo do Egito O senhor deu uma ordem Para Moisés Dizendo Se assenta com eles Isso vai durar De geração em geração Nas suas casas E conta a história Do que está acontecendo aqui Isso perdurou A história oral É por isso que nós temos A Bíblia hoje O problema é que hoje Os pais jogam A responsabilidade toda Para a igreja Muitas vezes jogam A responsabilidade Para os professores Nós estamos perdendo Aqueles valores morais Dentro da nossa casa Sentar com os nossos filhos Dizer Filha A realidade é essa Mas a sua vida Não é conduzida Por essa realidade A sua vida É conduzida Pela palavra de Deus É pegar a palavra de Deus De uma maneira muito simples Muito clara Muito objetiva Sem aquele negócio Tem muita gente Que só sabe dizer Não pode Não é assim Isso é feio Isso todo mundo sabe O que nós precisamos É ensinar de fato A luz da Bíblia É fácil? Não é É difícil Mas é possível Olha que ouvinte Dizendo concordo Com os pastores Estamos vivendo Numa sociedade Heterofóbica Onde corremos risco De sermos processados Por sermos segundo Nosso Deus nos fez Mas a palavra Pede que não nos conformemos Com este mundo Conta aqui Uma de nossas queridas Ouvinte trazendo A sua opinião Sobre esse assunto Acho que já existe Uma constatação clara De que o posicionamento Recorrente é esse Se a pessoa Se a pessoa diz Olha isso não é correto Não é adequado Ele é acusado De ser homofóbico Mas ninguém é acusado De ser heterofóbico Né? E não parece ser Adequado fazer Esse tipo de acusação Nem para um lado Nem para o outro Mas o nosso posicionamento É esse Nós vivemos O que ensina a Bíblia Precisamos orientar Os nossos filhos E uma coisa clara Papai, mamãe, vovó, titia Se você não ensinar Alguém já ensinou No passado eu dizia Essa frase de forma Diferente Eu dizia Senhora Se você não ensinar Alguém vai ensinar Só que com a passagem Do tempo A gente vai observando O seguinte Se você não ensinar Alguém já ensinou Ou seja Quando você está ensinando Você está agora Já arrumando a coisa Tentando consertar Tentando consertar Porque a velocidade É muito maior Do que a gente pensa São onze horas e quarenta e três minutos Essa é a noventa e três FM Minha gente O Juliano volta Está lá no meio De uma correria Estava lá vendo Uma matéria sobre a presença Do exército De repente Ele anunciou Que estava tendo uma correria Os repórteres correndo Deu para sentir aqui Que tinha uma agitação O que aconteceu Juliano JR parece até inacreditável Dezenas de militares Aqui na situação De um suspeito Que foi morto Mais cedo Numa ação De assalto E a gente Viu aqui ao vivo Uma correria Uma ação Que eu posso dizer Que é audaciosa Tem muita gente Circulando aqui Por esse trecho Onde a gente está No finalzinho Da Avenida Brasil Logo depois do indo Próximo à rodoviária Novo Rio A pé Por conta do trânsito Que está ruim As pessoas acabam Descendo dos ônibus E indo Em direção à rodoviária Até para que possa Pegar o VLT Para chegar ao centro do Rio De uma forma mais tranquila E aí um criminoso Tentou assaltar Essas pessoas Levando o celular delas Foi exatamente Esse o motivo Da correria Dos colegas da imprensa E também De alguns Fuzileiros navais Que estão aqui Para outra ocorrência Houve um reforço Aqui na região Da polícia militar Mas a informação Que a gente tem É de que O suspeito Conseguiu fugir Passou como uma bala Aqui em direção À região do casco E tentou então Assaltar Pessoas Que caminhavam Aqui nessa área Do porto do Rio E pegaram o celular delas Incrível né Imaginar Que numa situação Dessa Que com um policiamento Digamos Tão reforçado Alguém tenha coragem Ainda de cometer Algum tipo de delito Próximo A essas equipes Bom Eu estou aqui Próximo Ao local Onde aconteceu Então O crime Onde um suspeito Acabou sendo morto Pelos colegas Fuzileiros navais Após cometer Um assalto A história É a seguinte Esses assaltos Seriam começados Bem próximos A sede Do INTO Que é um instituto De traumato Ortopedia Um hospital bastante grande A gente também tem Uma grande movimentação Em torno de seis Criminosos Teriam abordado Uma pessoa Que estaria de moto Tentado roubar a moto Dessa vítima Só que ao tentarem Traer com a moto O veículo Tem lá O alarme E o segredo Fez com que a moto Não conseguisse Dar partida Esse grupo Então se dirigiu A uma segunda vítima Que era um motorista De Uber E roubou dele Um celular E a carteira Não satisfeito O grupo Seguiu adiante Em direção A rodoviária Novo Rio E abordou Um terceiro motociclista E acabou entregando A moto Só que nesse momento Foi que vinha o comboio Dos cozinheiros navais Que acabou sendo alertado Por pessoas Que passavam aqui Nessa área E aí houve A troca de tiros E um dos suspeitos Então acabou sendo morto A perícia ainda está no local O corpo ainda está no local O trânsito aqui na região No finalzinho da Avenida Brasil Ainda é muito confuso Porque praticamente De cinco pistas Que estão aqui Que existem aqui Apenas uma está liberada Na pista central Na parte central E na parte lateral Uma pista também Mas a pista lateral É só para quem segue Em direção A região Da Leopoldina A primeira vítima Desse grupo É um senhor De 50 anos Que mora em Jacarepaguá Advogado Nunca foi assaltado E ficou traumatizado Com essa experiência O segundo Que é o motorista Do Uber Teve o celular E a carteira Roubados E a terceira vítima É o analista De sistema De 32 anos Que mora Na cidade De Caxias Aqui há dezenas De policiais Militares Também há presença Da Polícia Civil O Rabecão Do Corpo dos Bombeiros E da Defesa Civil Também já chegou por aqui Para fazer a remoção Do corpo Essa é a expectativa Para que todo o trânsito Na região Seja liberado A perícia também Da Marinha Está por aqui Acompanhando Os trabalhos Para a liberação Desse corpo A gente lembra Que desde ontem Por volta das 5 horas da tarde Cerca de 9 mil homens Da Marinha E do Exército Estão reforçando O patrulhamento Na cidade do Rio de Janeiro A pedido do governador Luiz Fernando Pesão Esses homens Vão atuar Na cidade do Rio de Janeiro Em Niterói E em São Gonçalo Já atuam né A gente tem aqui A divisão De como ficou Esse patrulhamento Como é que foi feita a divisão O Exército Está atuando Na Transolímpica No trecho que vai Do Requeio Até Deodoro Na Avenida Brasil Na cidade de Niterói E também Na cidade de São Gonçalo Já os cusineiros navais Patrulham Caju O Caju do Porto Que é justamente Essa área Onde aconteceu mais cedo Essa troca de tiros Com o criminoso O Aeroporto Santo Timão A Marina da Glória O Aterro do Flamengo Copacabana Lagoa Leblon E Ipanema Inicialmente Esse reforço No patrulhamento Foi autorizado Pelo presidente Michel Temer Até a próxima quarta-feira Mas haverá Uma reunião Para avaliar Todo esse sistema Que foi montado Essa operação especial Para saber se segue Ou não Para depois do carnaval Por que que esses policiais Vieram Esses militares Vieram pra rua Pra que A tropa militar Da polícia militar Que acaba sendo Prejudicada Por conta aí Das manifestações Dos batalhões Possam ser deslocadas Dos locais Onde as tropas Do exército E da marinha Atuam Pra irem pra Então o que nós Tá 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 nessa área Porque Meu Deus do céu Isso é um desespero Muito grande Quero agradecer a você Pra um som estranho Parece que tá tendo Uma interferência Aqui Não tô conseguindo entender Não sei se é um avião Uma nave É um jato É O barulho tá muito grande Muito obrigado Querido Juliano Medeiros Pelas informações Aqui na nossa noventa e três FM Um forte abraço a você E até já Alô meu irmão Alô minha irmã Aqui fala Edilson Maselo De queimados Sou fãzaço Do debate Amo todos vocês Obrigado por vocês existirem Continue assim Pastores Toda a rádio noventa e três Empenhada Em fazer esse ótimo programa Que é o debate noventa e três Deus abençoe a todos Um abraço Grande Edilson Forte abraço a você Meu querido Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Aí tá Muito bem Edilson Já posso entrar de férias Edilson Contando contigo Meu irmão Deus te abençoe Faltam nove minutos Para o meio dia Minha gente Nove para o meio dia Aqui na noventa e três FM Tem gente que diz Que os cachorros Têm um sexto sentido Com relação às pessoas E seus comportamentos Segundo uma pesquisa Realizada Pela Universidade Kyoto no Japão Os bichinhos São capazes de julgar Se uma pessoa é boa Ou ruim Pela forma Como essa pessoa Se relaciona com seu dono Há uma frase Adaptada pelo meio evangélico Que diz Meu anjo Não bateu com dele Não Você costuma fazer esse tipo de julgamento Quando conhece alguém Como ter sabedoria e discernimento Com relação a alguém Sem ser levado por impressões precipitadas Quando a questão é sexto sentido Acredita nisso gente Acredita O que a Bíblia nos fala Nos ensina Sobre esse assunto Pergunta aqui Os nossos queridos e amados Debatedores Acompanhando aqui Os nossos ouvintes também Com a sua participação Aqui um ouvinte contando uma história Já é uma história aqui Marcela Cadê isso Paraná Paraná Aconteceu Quem que estranhou A pessoa Ela estranhou Ela estranhou o irmão Ela estranhou O irmão gêmeo Do pastor Pedir perdão a Deus Mas eu não conseguia gostar dele Ele realmente era do mal Você imagina quantos agora Pastores Marcela Gente Que tem irmão gêmeo Quantos pastores tem irmão gêmeo Então agora a pessoa Será que é o meu irmão O que ele está falando Enfim Bom enfim Impressão é impressão né A primeira impressão fica ou não fica Depende da pessoa Se você quiser que ela fique Ela fica Mas se você der a chance Da outra pessoa Provar quem realmente ela é Pode ser que essa impressão mude né Pode ser que sim Nunca deve ficar a primeira impressão Não pode ficar né De maneira nenhuma Mas que na maioria fica Fica Mas não deve Não nós Nós somos aqui Nós e os nossos ouvintes Nós somos a elite espiritual do universo Nós aqui do estúdio Os nossos ouvintes Todos os ouvintes estão incluídos aqui Mas as pessoas normais assim Bate um olhar assim O ouvinte está falando aqui Ela olhou Olhou e falou Eu acho que existe um padrão Assim mais ou menos Um padrão comum De comportamento Toda pessoa é meio esquisita Assim Tem alguma coisa Sai fora um pouco desse padrão Acho que a tendência nossa Natural É a ter uma certa estranheza E ficar assim Meio que avaliando E algumas pessoas já se fecham De que De fato o outro Não é confiável Mas a gente tem que de fato É Dar uma moralzinha Deixar a pessoa Ser conhecida né Na verdade Eu não acredito assim Que seja um sexto sentido né Mas eu acredito que Algumas pessoas são mais observadoras Que outras né Então eu acredito que Talvez você olhe uma pessoa E observe um olhar Um gesto Um comportamento E por você ser mais observadora Você já faz um pré-julgamento Mas como nós somos Como o JR disse Um nível assim de Perfeição De perfeição Então o que nós temos que fazer Dar a chance dessa pessoa Provar que estamos errados Muitas vezes As suspeitas se confirmam Dá a chance de provar Que nós estamos errados É É É uma frase pesada É essa hein Sim Porque muitas vezes As pessoas são pré-julgadas Não é nós temos que provar Que nós estamos errados Sim Porque isso é um julgamento Como ela vai provar Que ela não é Ela não está dentro Daquilo que eu estou pré-julgando Pois é Mas eu botei aquela pessoa Através do relacionamento No lugar do julgamento Olha só Sim Mas a gente faz isso Joté Sim A gente faz É que o ponto é que Se a gente colocar isso Para o outro Dá a impressão Que o outro está errado E tem que provar Que ele está certo Mas na realidade Mas quando eu trato de mim Eu tenho que dizer Se eu estou errado Está certo Eu estou errado Eu tenho que provar Que eu estou certo O caminho é o inverso Entendeu? Você está entendendo? Sim Ok Pode ser que a forma De você dar as nomenclaturas Eu tenha me expressado errado Pode ser que eu me dê a chance Eu me dou a chance De entender Que aquela pessoa Não é aquilo Que eu estou pré-julgando Mas tem gente Que bate o olho E mata 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 Não tem Mata A gente bate o olho Assim Nós podemos até Identificar Aí eu vou consultar Os ministros Estão aqui Se isso seria discernimento De espírito Entendeu? Quer dizer Não estou relativizando aqui não E nem generalizando Entendeu? Todo mundo Olhei Eu sou assim Eu passo no ônibus Eu olho assim Vejo Aí já Você está exagerando Mas não existem circunstâncias Em que espiritualmente Você recebe Uma capacitação Para discernir JR Tem duas coisas Que a gente não pode ignorar Primeira coisa A sua experiência Relacional Depois de anos De gabinete Depois de anos Em que você confiou Em pessoas Em que as pessoas Chegaram na igreja Contando assim Uma história assim Que parecia que era A última revelação Do universo Poxa Não é uma pessoa É o anjo Gabriel Que está vindo para a minha igreja Então depois de tantas situações Assim Você começa A perceber Por certas palavras Certas colocações Pela forma como te trata Porque por exemplo Você consegue perceber Quando existe amor E quando a pessoa Está de alguma maneira Assim Puxando saco Para tentar ter Algum objetivo escoso Você consegue perceber isso E não tem nada de espiritual A princípio nisso É uma bagagem Que você adquire A gente vai ficando Mais maduro nisso Observador Agora O que o pastor JR diz É seríssimo O discernimento Espiritual Às vezes Tudo corrobora Uma vez Se alguma pessoa Na igreja Todo mundo Se aplaudindo Eu virei para a minha mulher E falei assim Tem algum negócio Não tem Que isso Mas você E tudo E todo mundo Assim aplaudindo Assim feliz Na vida Falei Tem algum negócio E tinha um negócio E tinha um negócio Um negócio grave Que foi aparecer Um ano e meio Depois E não é uma implicância Não é implicância Não é implicância É uma questão real Eu creio que é discernimento Não estou nem dizendo Que eu tenho O discernimento De espírito Esse dom É latente em mim Não estou dizendo Isso não Estou dizendo Que naquele momento O Espírito Santo Me deu essa capacidade Para perceber E se eu tivesse feito O que as pessoas Achavam que eu poderia Ter feito com aquela pessoa Eu teria passado Uma vergonha Tremenda Então Para a glória de Deus Ele nos dá essa capacidade Agora É importante Que a gente tenha Uma vida de oração Muito grande Para a gente Não escolher os cheirosos E ignorar E julgar Os que estão fedendo Porque a aparência Engana É um solo sagrado Porque eu já tive A experiência Pastor José Também de Quando é discernimento Espiritual Eu acho que a paz É tão forte Que não fica dúvida Mas assim Eu já tive Eu dava plantão Aqui na nossa igreja A sede Que é as margens Da Avenida Brasil É caminho de muito Gibeonita Gibeonita Aqueles contadores De histórias Para poder Tirar um dinheiro E eu caí E muito conto De Gibeonita Eu dei muito dinheiro Tinha uma época A gente até brincava Nosso limite Aqui é 50 reais Para pessoa Não pode dar Porque a gente Dava muito dinheiro Para contador de história E eu lembro Que eu atendi Uma moça grávida Que na minha cabeça Eu só não toquei Na barriga dela Mas para mim Era uma grávida Era perfeita Me contou uma história Eu chorei com ela Chorei Fui lá Arrumei briga Com os pastores Levantei o dinheiro E dei para a bendita E não era Era história Não tinha gravidez Não tinha barriga Não tinha nada Então assim É um solo sagrado Que tem Eu acho que tem que juntar A questão Do discernimento Pedir que Deus Na hora Eu sempre quando vou Atender alguém Pastor José Eu faço uma oração E nessa oração Eu peço Deus Não me deixe Escapar nada Que eu possa entender O que está acontecendo aqui E a questão da experiência Mesmo assim Tem que ficar ligado Porque não é fácil A verdade é que Mesmo assim Nós erramos Agora Uma coisa importante aqui Acho que a questão da ouvinte aí Foi sobre bater o olho na pessoa E não ter um diálogo com ela Exato Porque é lógico Que a experiência Depois que você conversa E tal É outra coisa Totalmente diferente Você percebe gestos A maneira como a pessoa fala E outras coisas Agora eu acho que está mais A questão está mais ligada A Olhei para a pessoa E disse Não fui com a cara dela Esse é o problema Porque isso é bíblico Quando Samuel Chega na casa de Gessé Vocês lembram lá né Samuel olha E diz Está ali o rei O senhor diz Não Samuel Não é como você vê É como eu vejo Lembra de Jesus Quando chega na cidade Alguém diz Pode vir alguma coisa boa Lá de Nazaré Esse aí não é o Jesus Filho do José Ou seja As pessoas olham E julgam pela aparência Agora discernimento de espírito É bíblico E eu creio nisso Acredito que um homem de Deus Pode Deus pode dar o discernimento Para ele no olhar Aí já é uma outra questão E mãe 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 olha Ouvinte JTR Meu filho E meu marido Eles cortavam cabelo com o homem aqui Do bairro tal Ouvinte Não vou dar o bairro não Aí eu sempre falava Não corta cabelo com ele Não corta cabelo com ele Aí eles diziam que eu era implicante Eu estava só implicando Um dia JTR O homem apareceu na TV O barbeiro O cabeleireiro lá Sabe por quê? Sabe por quê? Não Vocês sabem ou não? Olhares curiosos Olha só o que aconteceu O camarada estava sendo preso Por ter matado a esposa Meu Deus O que é isso? Estrangulado A esposa Então você pensa E o camarada ficava ali Na altura, né? E eu fiquei passada Diz aqui a nossa ouvinte Contando a história Ou seja Ela bateu o olho ali Ela achou Que tinha alguma coisa estranha E às vezes tem um negócio assim Só que isso É uma questão do seguinte Pode dar a acontecer isso aqui Como pode ser uma injustiça Algumas pessoas dizem o seguinte Quando você não vai com a cara de alguém É porque aquela pessoa te lembra Alguém com quem você não Entendeu? Alguém com quem você teve um problema no passado Alguma coisa Um filme que você viu Era um personagem de novela Enfim Aí existe a possibilidade Muito humana Muito humana De olhar e lembrar E não saber porquê De quem é Mas alguma coisa estranha aconteceu Entretanto Existe esta perspectiva espiritual Que está aqui Que a gente tem que ter cuidado Muito zelo Veja que a Bíblia nos orienta Sobre a questão do neófito Que não deve ocupar a posição de liderança Não deve ocupar a posição de destaque Exatamente porque ele é neófito Ele é novo Ele precisa ter amadurecimento E fora disso gente Nós vamos estar perdidos Se nós não encontrarmos lugar adequado Então estamos aqui entre aquilo que a Bíblia chama De discernimento espiritual Estamos aquilo em que a gente se lembra de alguém Por algum motivo Estamos também na onda da implicância Pelo jeito de um Pelo jeito de outro A gente sabe se é implicância Se é uma lembrança Ou se é um discernimento Em todos os casos É preciso ter cuidado Parece até que alguém consegue olhar Para um outro E enxergar assim Tem uma luz verde com fio Uma luz amarela Tomei na dúvida E a luz vermelha Que a pessoa fecha completamente a porta Para qualquer tipo de relacionamento Obrigado a você ouvinte Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores Muito obrigado pastor Tassi Júnior Deus abençoe Um abraço no povo da Assembleia de Deus Em bom sucesso na Barra da Tijuca Obrigado JR Um prazer sempre estar aqui com vocês E aprendendo A gente sair daqui abastecido Aqui em todas as áreas Deus abençoe Muito obrigado meu querido Muito obrigado também Pastor André Amelo Leva um abraço Para a comunidade Graça para Viver Na Ilha do Governador Eu que agradeço É muito bom Sempre estar aqui Há tantos anos Mas Como o pastor falou É sempre Uma novidade É sempre gostoso demais E eu quero deixar um beijo Para o pessoal da comunidade Graça para Viver Nosso pastor Benigno Júnior Que está viajando Um abraço E volta logo Muito obrigado Querido pastor Manuel de Matos Leva um abraço Para o povo da igreja O Brasil para Cristo Em Jardim Olimpo Em Duque de Caxias Eu que agradeço JR Um beijo aí Para o Miguel E para a Vanessa Que me pediram agora Lá do Canaã Só quero deixar aqui O povo do Canaã Em Jardim Olimpo Hoje tem o ministério Avivar conosco Lá na igreja Compareçam Vai ser benção Beijo para todos Muito obrigado Pastor Josué Valandro Júnior Leva um abraço Para o povo querido Da igreja Batista Atitude Na Barra da Tijuca Pastor Jotair É um privilégio Estar com você aqui A gente aprende Realmente muito Nessa mesa Estou aqui com o pastor Claudio Que é pastor também Na igreja Batista Atitude Lá da Barra E quero mandar um abraço Para cada um dos pastores Das igrejas Atitude Espalhadas pelo Rio de Janeiro E para todo o povo de Deus Obrigado Muito obrigado a você ouvinte Pela sua companhia Pela sua audiência Pela sua oração Nós vamos orar juntos agora Apresentando diante de Deus Os temas que nós conversamos hoje Tanto assunto difícil hein gente Hein? Cá aqui entre nós hein Quantos temas Para a nossa oração diária Que nós devemos E precisamos colocar Diante do senhor Em oração Clamando ao nosso Deus Por misericórdia e graça Em nome de Jesus Pastor Josué Por favor ore conosco Vamos orar sempre Pela cura dos enfermos E pelo consolo Aos corações enlutados Também em nome de Jesus Eterno Deus Não temos como lidar Com essas situações Que foram tratadas Nesse debate Se não for por um esclarecimento Muito grande Do teu espírito Por um avivamento Na vida da igreja E por uma proximidade real Profunda Do teu espírito santo Por isso queremos Te pedir ó Deus Que o senhor Use a cada igreja Que está representada Neste programa Cada igreja Que está representada Nos ouvintes Queremos te pedir Um avivamento Na nossa terra Na nossa cidade E te pedimos agora Pelos enfermos Pelos enlutados Pelos que estão Desempregados Pelas pessoas Que não estão recebendo Seu salário No governo Deus tem misericórdia Da nossa gente Em nome de Jesus Oramos Amém Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Beleza